Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu só estou passando aqui para deixar uma dica de vídeo para vocês, que é um vídeo chamado O Preço da Ignorância. Cara, eu assisti esse vídeo ontem, criei vergonha na cara e assisti ele ontem. E ele demonstrou toda a arquitetura política, como que ela funcionou, pelo menos para o lado comunista, esquerdista, desde a fundação do marxismo, como ele foi trabalhar, é claro que o vídeo é apenas um resumo. O trabalho do Brasil Paralelo é fascinante, muito mais profundo do que isso, então algumas palestras ficam disponíveis. E assim, coisa de qualidade, e por que o Brasil está assim? Por que o Brasil chegou onde chegou? Por que nós não temos nenhum partido de direita? Essa é uma pergunta importante de se fazer. Alô, Carlos, mas o PSDB não é de direita? Não é de direita. PSDB, Partido Social Democrata do Brasil. PSDB. Tem um Szinho lá, igual os nazistas. O Partido Nazista é o Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães. Tinha o seu Tzinho lá. Tem o Tzinho de trabalhador, tem o Szinho de socialista. Ele era um partido socialista, o nazismo. O PSDB, ele é um partido socialista também. Isso eu até conversei com o professor de geografia, o professor de geografia achou que PSDB é de direita e não é. Na verdade, o PSDB é uma falsa direita. O Brasil, ele não caminha porque ele tem dois pés esquerdos. Quando não está com um partido, está com outro. Isso vocês vão ver bem claramente dentro do vídeo que eu vou deixar na descrição. É um vídeo de uma hora e meia. Compensa assistir. Vale a pena assistir. Para compreender o que ocorreu. O que ocorreu com o Brasil. O que o Brasil, praticamente hoje, você não tem nenhum partido de direita. Você não tem nenhuma representividade conservadora. Você só tem um esquema de governo. A gente se pergunta, por que todos os partidos estão coligados? Porque todos eles têm a mesma ideologia. Eles não são inimigos ideológicos. Eles são inimigos políticos. Querem poder. Olha, eu quero estar no poder esse ano. Eu quero que um partido permaneça no poder melhor para ele. Mas eles dividem apenas território, essencialmente. Mas não são inimigos ideológicos em si. Pensam diferente. Eles querem a mesma coisa. Uma revolução comunista. Isso eles estão conseguindo devagarzinho. Através da filosofia granskiana. Não é bem filosofia. É estratégia de guerra granskiana. Com essa jihad deles. Então, assim. Cara, eu aconselho. Assista. Vale a pena. Assista. É um pedido meu aqui. De Adolfo Clair, como um cidadão brasileiro. Ou dentro dos estudos que eu te cheguei. Assista. Assista. O preço da ignorância. Por que eu vou falar isso para vocês? Muito se fala de Matrix. Depois que sai o filme Matrix, todo mundo fala. Não, a Matrix tem que sair da Matrix do pensamento. Você tem que... E hoje eu percebo o quão dentro da Matrix muitas pessoas estão. E elas pensam que acham que... Que são uma coisa que pensam fora. E na verdade... Na verdade não. Elas estão pensando exatamente como o sistema quer que elas pensem. Que o partido... Por exemplo. Um exemplo clássico. Que o PSDB é um partido de direita. Que o partido nazista. Que os nazistas eram de extrema direita. Que o Mussolini era de extrema direita. E quando na verdade não era. Todos eles eram de esquerda. Historicamente, se você for ver os nazistas... Hitler fez pactos com Mussolini. Ah, e quebrou o Leopoldo. Mas fez pactos. Então assim, essencialmente... Como que a gente pode fazer pra entender melhor. Assistindo o seriado você vai compreender. Assistindo a palestra. Mas até um tempo atrás eu achava que PSDB também era de direita. Aí vendo, acompanhando alguns vídeos no YouTube. Assistindo um pouco de Nando Roura. Paula Marisa. Acompanhando o pessoal aí bruto. Que estuda esse negócio há anos. Que compreende muito mais do que eu. E eu... E eu... Entendo, cara. Eu entendo. Eu falei, nossa... Realmente. Você não tem nenhum partido essencialmente direitista ou conservador. Não. Você só tem partidos que defendem a revolução. Seja de um modo mais extremista ou não. O PSDB, ele seria sempre esquerda. Como assim centro-esquerda do PSDB? Ele é um partido que ele... Quer o poder pra ele. Ele quer instalar o socialismo. Mas que você tenha um pouco mais de liberdade. Só isso. Mas ele quer implantar o socialismo. Quando o Fidel Castro morreu. Aécio Neves. Qual eu mesmo. Votei pra presidente achando que era grande coisa. Eu votei pensando que era alguma coisa diferente. Na verdade ele tá mal comunado com os partidos de esquerda mesmo. O... Aécio Neves prestou condelências no maior do Fidel Castro. Um dos maiores ditadores. Então a pergunta aí. Se o cara presta condolência a um ditador, será que ele não é um também? Digamos que foi impunidade. Eu nem diria quem tu és. Você tem aí o Foro de São Paulo e um encontro de todos os grandes comunistas, partidos comunistas da América Latina, unidos através do Foro de São Paulo. Foro de São Paulo. E você não vê oposição política do EPSDB enquanto o PT governa. Você só tem lenga-lenga, cara. Você só vê um teatro. E por que que nós vemos isso? Veja claramente isso. Assista. Outra coisa interessante. A própria educação em si. Como que é a educação? Por que que é a educação? Você não tem formadores de opinião crítica. Apenas pessoas que pensam dentro do sistema. Eu não treinei na casa de uma pessoa. O rapaz estuda jornalismo, agora está estudando sociologia. E eu bati o olho na estante do cara. Tem bastantes livros. Livros clássicos. Livros da filosofia clássica, da sociologia clássica. Como o Leviatã de Thomas Hobbes. Casa Grande Senzal de Gilberto Freire. Livros de sociologia. Eu vi livros sobre Lênin. Eu vi livros sobre Trost. Eu vi livros sobre o comunismo em geral. Mas eu não vi nenhum livro de estudos sobre a direita. De algum autor da direita. Luiz de Valmices. Ou problemas de pensamento liberal Luiz de Valmices. Eu não vi nenhum Mário Ferreiro Santos. Ou o próprio mesmo, o maior apositor dos comunistas. Aqui no Brasil, graças a Deus. Olavo de Carvalho. Eu não vi esses livros lá. Eu não vi livros sobre o assunto lá. Eu não vi nenhum livro de Luiz de Valmices. Nada. Mas por quê? Porque dentro das faculdades você não tem a discussão. O próprio Felipe Pondé dentro da palestra que eu vou estar deixando a descrição aqui. O próprio Luiz Pondé falou assim. Você tem mais discussão dentro da igreja protestante, dentro da igreja evangélica, do que dentro das faculdades. Porque dentro da faculdade você não pode questionar aquilo que o professor fala. Ô louco, louco. Mas dentro da faculdade tem discussão. Tem. Mas todas voltadas para o Márcio de Valmices. Ou você é trostista ou você é lenista. É isso. Mas ambos são esqueletos. Então essa discussão tem. Mas fora disso, fora disso você não tem. Você não tem nada. Você não tem uma discussão essencialmente pesada em si. Então eu vou deixar o vídeo falar por si mesmo. Eu vou deixar que a história e documento. Porque não é só uma grande conspiração. É uma estratégia de batalha. Não é uma conspiração. E a gente compreende por que os políticos fazem o que fazem. Como fazem. Eles estão unidos. Eles têm a mesma ideologia. Eles têm o mesmo pensamento. Não importa. Que partido seja. Todos eles fazem parte do mesmo sistema. É isso. Todos eles fazem parte da Matrix. E automaticamente nós, isso eu digo nós, isso eu digo eu, nós, crescemos num sistema em que dificilmente a gente consegue discernir e se afastar disso. Porque você liga o jornal, na época de eleição você vai ter lá a Aécio Neves, você vai ter um PSDB contra o próprio PT. E na verdade eles estão intimamente ligados. Você vai ter os petistas gritando golpe, é golpe, é golpe. Mas o PMPB é um forte aliado do PT. Então você tem uma dancinha de teatro, aqueles de bonequinha assim, sabe? Você tem esse controle. E não é exatamente isso que deveria ocorrer. Você deveria ter alternância de poder entre, pelo menos, os esquerdistas e os conservadores. Mas você não tem os conservadores no Brasil para fazer um contrapeso. Você só tem o peso por um lado. Então eles fazem o que eles querem. Então, a pergunta que fica é, assista, e o que devemos fazer? Como é que devemos fazer para mudar isso? É complicado. Mas fica o vídeo aí para a informação. Para que? Para abrir sua mente. Para abrir sua mente e você compreender, ou pelo menos tentar, a gente tentar compreender melhor o contexto que vivemos. Porque assim, e tentar achar uma maneira de mudar. Como é que vamos fazer isso? Mais tarde eu conto. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Deus abençoe seus estudos.